Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, nós estamos às vésperas das eleições municipais, todo mundo está acompanhando, hoje saiu uma pesquisa, data Folha, em que o Bolsonaro aparece com 50% de rejeição em São Paulo e 6% de aprovação no Rio, isso explica muito o que está acontecendo em termos eleitorais nas duas cidades, o candidato do Bolsonaro em São Paulo era o Russomano, que liderava as pesquisas, desabou, o Bruno Covas caminha para a reeleição, provavelmente numa disputa de segundo turno com o Guilherme Boulos, do PSOL, que é uma mudança também no campo da esquerda, da oposição, da esquerda, semelhante ao que tinha acontecido no Rio, lá atrás, com o Flecho. Então, a nova liderança política que emerge em São Paulo nesse campo da esquerda. No Rio de Janeiro, o Crivella está estagnado, é resultado da péssima administração que ele fez, e também o apoio do Bolsonaro nesse caso aí não está servindo para nada, porque o índice de aprovação do Bolsonaro é mais baixo do que o do Crivella no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ex-prefeito, caminha para voltar para a prefeitura, e provavelmente numa disputa de segundo turno com a Marta Rocha, que é a candidata do PDT, que está surpreendendo aí. E eu acho que ela pode ir para o segundo turno realmente. Em Minas, o Alexandre Calil caminha para a reeleição, o João Vitor, candidato de cidadania, está com 7%, o Calil está com 63%, deve se eleger no primeiro turno. Um fato importante que houve na eleição, que acabou ganhando uma dimensão nacional, foi o apoio do Bolsonaro à delegada Patrícia, lá em Pernambuco. Ela estava disputando o segundo lugar, com possibilidade de ir para o segundo turno, contra o João Campos, deputado, filho do Eduardo Campos, neto do Arraes, e desabou nas pesquisas depois do apoio do Bolsonaro. Ela desabou. E o segundo lugar está sendo disputado entre a Marília Arraes, que também é do clã, Arraes, só que ela é do PT, e o Mendonça Filho, do DEM, que são forças políticas tradicionais do Recife também. Então, essa eleição está mostrando que o eleitor está sendo prudente, ele não está apostando em grandes candidaturas renovadoras, aventureiras, nada disso. Ele está procurando políticos com perfil de competência administrativa e serviços prestados. Está caminhando nessa direção. E também não há uma coisa assim ideológica muito definida. A Manuela D'Ávila, lá em Porto Alegre, está liderando a eleição, e lá em Belém, o Edmilson do PSOL, também na mesma situação. Quer dizer, são cenários que mostram que há um pluralismo, há uma diversidade aí de política nessas eleições, que não reproduz a radicalização que existia na política nacional. Esse é um cenário eleitoral geral que nós estamos tendo. Está mostrando que a influência do Bolsonaro nas eleições é pequena e está se mostrando também que o prestígio dele novamente entrou em declínio. Por que entrou em declínio, na minha avaliação? Entrou em declínio por causa da posição dele com relação à pandemia, por causa do desemprego, por causa da redução de R$ 600 para R$ 300 no abono emergencial, por causa dessa postura dele com relação aos Estados Unidos e as besteiras que ele fala quando trata de qualquer assunto sério. Ele fala muita besteira, o povo está percebendo isso, acho que ele está se desgastando muito rapidamente por causa disso. Entre os setores políticos que ele vinha conseguindo se articular no Congresso, com o Centrão, etc., fazendo uma política mais tradicional, isso estava acontecendo muito em função da presença dos militares lá no Palácio do Planalto. Mas ele entrou novamente numa fase de atrito com os militares, por causa dessas atitudes, principalmente por causa dessa questão dos Estados Unidos. A questão ambiental também está incomodando os militares. Hoje ele desautorizou o Hamilton Mourão, o vice-presidente, numa declaração que ele deu com relação à possibilidade de expropriar as terras dos desmatadores, das pessoas que não estão respeitando a deslação ambiental. O Bolsonaro deu um chega para lá nele, sem citar o nome. Então essa tensão do Bolsonaro com os militares realmente existe. E ela está, vamos dizer assim, é latente também. Agora, a questão mais preocupante não é essa. A questão mais preocupante é com relação à pandemia. Por quê? Porque essa visão que o Bolsonaro tem de que o problema da economia é a política de isolamento social e o combate à pandemia é errada. Porque a causa da crise econômica é a Covid-19, é a pandemia em si, e não as medidas para combater a pandemia. E essa visão é particularmente perigosa no momento que nós estamos vivendo. Porque é fato que há uma segunda onda nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália. E começa a haver sinais de que isso pode acontecer aqui no Brasil também. Porque os hospitais privados de São Paulo e do Rio de Janeiro já estão registrando um aumento de casos. Que tem a ver com esses hospitais privados, eles recebem os pacientes de mais poder aquisitivo. E que também são as pessoas que circulam mais, viajam, interagem mais e tal. Então é uma coisa preocupante, porque a pandemia quando começou, também começou por aí. E nós não temos condições econômicas de enfrentar uma segunda onda sem uma tragédia social. Porque o governo está financiando a dívida pública, que já está equivalente a 100% do PIB. Ele está financiando a dívida pública com títulos que vêm do Tesouro de vencimento de curto prazo, curtíssimo prazo. Títulos que vencem um ano, que vencem dois anos, que vencem cinco anos. Que estão sendo vendidos a taxas três vezes, duas vezes, acima da Selic, que está em 2%. E esses títulos têm que ser resgatados no ano que vem, em 2022. Porque a dívida está sendo rolada no curto prazo. Porque o governo não está conseguindo vender títulos de longo prazo. Por falta de credibilidade, por causa do problema fiscal. Então isso é uma bomba de efeito retardado aí, que está armada. E como a gente não tem uma política de saída dessa crise, porque o Guedes não apresentou, essa coisa é muito preocupante. Está todo mundo de cabelo em pé com relação a isso. E hoje o Guedes voltou a falar que se a pandemia tiver uma segunda onda, que eles vão prorrogar o abono emergencial. É óbvio que tem que prorrogar o abono emergencial, que tem que fazer alguma coisa. Mas a gente não tem condições de endividar o país 200% o valor do PIB. Porque isso vai provocar o colapso da economia. Vai provocar a hiperinflação. Vai acabar com qualquer possibilidade de captação de investimentos. Então é uma situação muito grave. E aparentemente o Guedes está apostando no quanto pior é melhor. Ele não consegue resolver o problema da renda cidadã, porque não tem dinheiro para financiar a renda cidadã sem romper o teto de gastos. Então parece que ele está torcendo para ter uma segunda onda na pandemia para ele poder romper o teto de gastos e aumentar a dívida pública. Só que essa dívida tem que ser paga. E isso está criando uma inquietação aí no mercado. Porque ele não tem uma proposta de saída. É uma coisa assim muito grave. Então essa é a situação que nós estamos. Eu acho que depois das eleições municipais a gente vai ter agora o cenário de segundo turno. O Bolsonaro provavelmente vai querer interferir no segundo turno. E os candidatos vão querer o apoio dele, porque ele é pé frio, né? Ele está puxando os candidatos para baixo. Agora, depois da eleição, vem a cavalo a discussão sobre 2022. Que ele antecipou. Ele que antecipou. E ela já veio. A grande movimentação aí nos atores políticos. 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 A grande movimentação aí nos atores políticos.